Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável comentarista Mauro Betting. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você, só você para narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Um abraço a todos que nos assistem direto de Buenos Aires, estamos aqui no mundialmente famoso estádio La Bombonera. Valência! O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Meio que no susto o cara finalizou e quase fez um belo gol. Começou muito bem, está criando e está finalizando, é só acertar o pé. Mostrou com vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. É agora, grande chance para ele. Time na frente. Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que anteveu o lance, e esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito de morrer. Está dado aí o primeiro golpe. Dá para dizer que eles começaram bem a campanha já. Tem que abrir a jogada na esquerda. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa está batendo. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Lá vem a batida. Bateu. Bateu. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do Chile. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Está certo. Está certo pelo chão, dificulta a defesa. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Olha aí, uma grande chance agora. Meu Deus! Desfachou lá para frente. Que bolaça! Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Valência. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Olha que lançamento ele fez. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Eu estava na cara que ia ser difícil, se é alguma coisa boa nesse lance. Final! Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Que besteira, hein? Aze Custacar. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. É você buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim. Fazer mais do que foi feito com o Bruno. Chegou de cabeça. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Deve ter tido dedo e bronca do técnico no intervalo. Porque eles voltaram de outra maneira para a segunda etapa. Um passe rasteirinho. Beleza. Bola. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Que fase! Com três gols na frente, já dá para comemorar. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Fez o passe por entre os zagueiros. Bandeira marca, impedimento. Uma jogada sensacional. Pena que existe a regra do impedimento que acabou com a festa. Olha só de onde ele mandou para a área. Que bolaça! Está certo. Está só pelo chão dificulta a defesa. A defesa conserta tudo, mas a bola vai para esse canteio. Ganhou por cima. De cabeça. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Errou. Ela foi para fora. Vidal. Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. Subiu alto demais. Vai mandar uma paulada dali. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Marcação cerrada em cima. Sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Não tem mais arca. É só ele, o goleiro. Mandou a bomba. E aí, hein? Que bomba. Espaulou o goleiro. Monteiro. Bedeu o bico nela. Lá para frente. Bedeu. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Defesaça no goleiro. Foi bem na bola. Uma aula de contra-golpe. Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão. Pegou na trave. Realmente o chute saiu muito fraco. Sem perigo. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinha, mas pegou mal na hora de concluir. Volgou a bola. Meteu o bico. Lá para frente. Saiu pela lateral. Essa bola. Ih, rapaz. Foi lá para frente. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. A bola era para ele. Um passe milimétrico. Fim de partida. Para quem venceu, festa. Para os outros, o choro é livre. Perdeu logo na primeira fase do mata-mata. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Não é fácil ser eliminado, mas não é hora de caçar bruxa, burro expiatório, bode expiatório, o animal que for. Tem que levantar a cabeça e partir para a próxima. Tchau.